A danada milicano, nóis segue o procedimento Nóis investe nas gombonas, carro louco e apartamento As balada que nóis palca só com os beat violenta Aí se frozen dá um close, na canavona do momento Brisou demais em mim, quer fuder, quer pião Coloca a tropa, troca um papo, aí cê pode falar se não tá bom Faça o meu e boa boa, sempre em busca da melhor E se ela queira ela vai tá tendo, sequência vai tomar, vai tomar mesmo Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer e ela pedindo mais Sai da frente é com nós mesmo, bandidos que correm atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer e ela pedindo mais Sai da frente é com nós mesmo, bandidos que correm atrás Tenho certeza que elas perguntam porque o menor pensa muito avançado E lá tá tudo essa porra na lita, não conta mentira, só diz o que é fato Abre a capota dessa poste nova que não vai no giro lá na zona leste Se perguntar qual que é a boa de hoje Acompanha na Nananete Perguntam porque gastam tudo em roupa Eles perguntam porque o cordão tá pesado Um quilo de ouro no peito É os menores, acafe de solte, uma roda na pista meiota que gira, acelera, cortando É os moleque que vê o diferente, original de um sangue Ela tá jogando, não consegue mais parar Tá com o maluqueiro, já fica todo desligado Recupendo o avião, mudança de patamar Quer até ser meu namorado Pega nós, não pega não Porque os moleque tem um tom De mudar todas levado De ver se ficar aí prão Nós tá com a senha dos milhão Nós conta e faz aplicação Cacando o sapo na parpete Deixa a pino vive então Vai, 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 vai Uma pá de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bande todos que correm atrás Vai, 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 vai Uma pá de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bande todos que correm atrás Diz essa aqui, boa, boa Como é que tá desse lado? Outro dinheiro, mesma revolta Eu não fiquei bonito, eu só não tô quebrado Fala pra parte que eu não quero ideia Só tapa na cara e o copo de água Virando a porra do jogo Fazendo dinheiro e comendo de graça Bica na cara da mente Ficando rico e ela tá no fato Tá lá naquela sua amiga Eu não gosto de foto, só um cara já Noite em casa, nós já vai planejando Vou cheirosão com cheiroso no bosto Atualiza, olha quem tá passando Já troquei de carreira, tá minha gosto É o dinheiro mudando de mão Sei que essa porra incomoda Grava mais um, joga na net Se foda o cenário eu nem ligo pra moto Olha o dinheiro mudando de mão, né? Sabe como é Na picada de véi Come quieta e não tá pé Sem pra não passar Fá do que cê que nós encaixa Essa grandona se acha Bota um do verde pra ela Mas que faz a vibe ela senta e relaxa Tem um ventinho na caixa Pica aposentadoria O nome respeitado na praça Milionário de periver Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bande em duas que corre atrás Na 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 Deixa o cavalo correr Pra nós chavear Deixa o dinheiro render Pra nós desfrutar E se aquela louca aparecer Eu vou mandar ralar E se a outra louca responder Acho que eu vou colar Sempre foi difícil pra ela tá Mas nunca quis me dar Olha, sempre fui atrás Mas ela nem quis parar Já cansei de chorar demais Por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz Mas nem sempre isso funciona Então, só pra confirmar Hoje eu vou colar Vou comer e abandonar Só pra ver a puta chorar Então, só pra confirmar Hoje eu vou colar Vou comer e abandonar Só pra ver a puta chorar Ela ficou sabendo Rolou boatos na favela Que agora nós tá famoso As guriam a nossa presença Relaxa com a ativante A vida do funk que nós leva Nos acessa nós que representa Sonho das princesas Eu passei de pertão Ela vistou de longe Eu tava em Brasadão Ela dançando no baile Pra quem não queria Onde quer e bom Pra quem não queria Onde quer e bom Pra quem não queria Que as menores que tá forte E segue o baile Tá suave Dinheiro na mesa e na garagem Sonho da sua nave É lá do lado Pensa a maldade Deve tá se exibindo E tá com celebridade Só ouro no pescoço Seca a porta na minha quebrada Pelo roco do carro Já sabe que a nave é muito cara Tô no seu condomínio Pode vir conhecer minha casa Aqui vai ter de tudo Piscina e as melhores garrafas E segue o baile Tá suave Dinheiro na mesa e na garagem Sonho da minha Ela do lado Pensa a maldade Deve tá se exibindo E tá com celebridade Sempre foi difícil pra ela Tá mas nunca quis me dar Olha, sempre fui atrás Mas ela nem quis pá Já cansei de chorar demais Por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz Mas nem sempre isso funciona Então, pra confirmar Vou passar de conversa e você que vai lembrar Quando você me dava nada hoje eu dou tchau pras putas Vai ficar na lembrança Sabe que eu tava lá Quem sofre nunca esquece Eu maltrato as malucas Na Porsche Mostra o que você sabe fazer Vai Que todo mundo sabe que cê é profissional Quando nós passa Ela esposa Nós deixa ela esposa no mar Na Porsche Mostra o que você sabe fazer Vai Que todo mundo sabe que cê é profissional Quando nós passa Quando nós passa Ela esposa Nós deixa ela esposa no mar Gelo de coco tá no copo Whisky tá na mente Meio inconsequente Às vezes nem penso na gente 10k em cima da mesa Minha maior certeza Depois do meu baile Te trombo pra saideira Nós dois fazendo fumaça Caburando frete Talvez eu não preste Mas fala a verdade Posso não ser o melhor pra você Mas na cama eu deixo um pouco de saudade Pode ficar até mais tarde Ama dormir com a minha blusa Vi um branco frio ziúva Ela me usa e na blusa Diz que assistiu as minhas lutas Gosta de sexo bruto E tá na minha busca Não me acha não Me procura Na madruga Sou da rua Não me acha não Me procura Na madruga Sou da rua Não me acha não Me procura Na madruga Sou da rua Não me acha não Olha mais aí Muito dólar Tá se competendo Na favela eu vi Já sofri por isso Os teto mesmo Eu não me convenci Que essas loucas Se joga com força Hoje eu tô de meca Trouxe as conta Que o clipe é na zoe Tô pra ter um fim De tá de amor Vivendo é vela Nem vai se exibir que isso aqui já é atitude certa É vida demais quando o relógio bate a hora certa É o filho da noite É só de arma Que é quem conta a vela E tem que ter dinheiro Pra comer essas mina linda Que cobra 10k Fogo no puteiro Já me olham diferente De um tempo pra cá Porque tem que ter dinheiro Pra comer essas mina linda Que cobra 10k Fogo no puteiro Já me olham diferente De um tempo pra cá Sempre foi difícil pra ela tá Mas nunca quis me dar Olha, sempre fui atrás Mas ela nem quis pau Já cansei de chorar demais Por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz Mas nem sempre isso funciona Sempre foi difícil pra ela tá Mas nunca quis me dar Olha, sempre fui atrás Mas ela nem quis pau Já cansei de chorar demais Por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz Mas nem sempre isso funciona Então, só pra confirmar Eu gosto quando era dessa voz Eu gosto quando era dessa voz Eu gosto quando ela deixa forte Pento a porta na pista A bula de guitarra Voce com a DDD dos Criados Acelenando o carro Bicho 5x7, baby Eu tô na pista aí Eu quero ver quem vai tentar De gotada da pitada Ela fica xeré record Morando tatuado Esse é o pick delas Tem 50% dos Criados no baile Mas 50% da boca até tá Ainda por cima A firma é estruturada A tropa é mídia Nós tem arsenal de ar Se eles brotarem Se eles brotarem Nós vamos resolver na barra A ordem de opas Não é essa Se passando Hoje nós tem até estilista Nós temos turista Vítimos a de ambulância Que tá na pista Hoje nós tem até estilista Nós temos turista Vítimos a de ambulância Que tá na pista Hoje nós tem até estilista Nós temos turista Vítimos a de ambulância Que tá na pista Hoje nós temos turista Vítimos a de ambulância Que tá na pista Vítimos a de ambulância Vítimos a de actively Que tá na pista Vítimos a de ambulância luz Vítimos a de ambulância Vítimos a de captar Mário que tá na pista Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto